Música Aconteceu a primeira reunião do ano do programa Virada Ambiental. O evento foi dirigido pela presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Alego, deputada Rosângela Rezende, do Agir, que falou sobre a importância do projeto. Temos que pegar o bastão do ex-presidente Lucas Calil, que em 2019 criou uma lei com esse programa Virada Ambiental, que tem por objetivo conscientizar, educar e especificamente também fazer plantio de árvores em todas as cidades goianas. Emiliano Godói, idealizador do Virada Ambiental e professor da UFG, explicou como surgiu o programa. Esse programa é fruto de uma ação interna da Universidade Federal de Goiás, em 2019, na qual a gente estimou a quantidade de carbono emitido pelas atividades da universidade e tinha como objetivo neutralizar esse carbono emitido. O diretor da EMATER Goiás, Antelmo Teixeira, destacou a importância da parceria da instituição com a Alego. Quando nós fomos convidados em 2019 para entrar nesse programa, junto com a UFG, junto com a Assembleia, no lançamento e na promulgação da lei que criou o Dia da Consciência Ambiental, nós não pensamos nem duas vezes. Então, hoje nós temos aí praticamente 100% dos municípios de Goiás enganjados. E hoje a gente está aqui reunido para tratar da quarta edição da Virada Ambiental, na qual a gente vai fazer uma agenda ao longo desse ano todo, e prevendo inclusive o lançamento para o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 5 de junho.